Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar o futuro contínuo. Let's get started! O futuro contínuo indica que algo temporário ocorrerá no futuro. Para formar esse tempo verbal, usamos o participio presente, que é a forma base do verbo mais ing. Na afirmativa fica sujeito mais will be mais participio presente mais objeto. Na negativa fica sujeito mais will not be mais participio presente mais objeto. E na interrogativa fica will mais sujeito mais be mais participio presente mais objeto. Agora repita as frases em inglês. Estarei escrevendo um relatório. Os alunos estarão aprendendo novas lições no próximo ano. Ele não estará ouvindo música. Ela não estará indo à escola. Você estará cantando uma música? Os meninos estarão dançando? And that's it for today. I hope you have enjoyed the video. Thank you so much for watching. Faça uma frase agora aqui nos comentários usando o Future Continuous e melhore o seu inglês. Se você gostou da dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Siga o Melhor do Seu Inglês também no Instagram e no Facebook. E procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! E se inscreva no canal e se inscreva no canal.